Patins Os primeiros patins foram criados em 1760 pelo inventor belga Joseph Merlin. Ele substituiu a lâmina dos patins de gelo por rodas em uma única linha. Eram chamados de patins em linha. Naquele ano, Joseph Merlin exibiu seus patins em um baile de máscaras. Entrou no salão patinando e tocando violino. O grande problema dos patins de Merlin era a dificuldade em manobrar, pois eles eram impossíveis de virar. Em 1863, o empresário James Plimpton, de Nova York, desenvolveu um patins com quatro rodas. Uau! Dois pares lado a lado, que giravam facilmente. Devido ao maior controle, este modelo de patins tornou-se um sucesso instantâneo. Plimpton abriu o primeiro rinque de patinação de Nova York, em sua loja de móveis. Rapidamente, outros rinques surgiram e numerosas empresas desenvolveram os patins com braçadeira para caber em quase todos os pares de sapatos. A patinação continuou popular nas décadas seguintes e os patins foram sendo melhorados, tornando-se mais ágeis e confortáveis. Com rolamentos de esferas de aço nas rodas até chegar às botas com rodas, em 1880. A patinação evoluiu de passatempo ou meio de transporte para um esporte competitivo com diferentes modalidades. Patinação de velocidade, corrida de patins, patinação artística e hóquei de patins. Ai, amiguinhos, eu amo andar de patins!